Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, já se inscreve, ative o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo no YouTube e aí te notificar no seu celular. E me siga lá pelo Instagram, que é arroba Nath e a medo. Fazer um vídeo? Gente, começando mais um vlog pra vocês. Estou começando esse vlog à noite, porque agora que eu vou fazer algumas coisas, sabe? Porque eu tava na minha mãe, aí agora que eu vou fazer minhas coisas sem indicar, sabe? Eu vou resolver gravar pra vocês. Gente, eu quero indicar o canal pra vocês, canal da Andressa Santos. Ela grava vídeos de compras do mês, receitas, rotina, dica para cabelos. Ela grava de tudo um pouco. Você vai entrar lá no canal dela, você vai ver de diversos conteúdos, tá bom? Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal dela, que é muito importante, tá bom? Pra dar uma forcinha a ela lá. E vamos lá, gente. Eu vou começar fazendo uma sopa, porque já tá na hora da janta. E agora que eu vou começar a fazer minha janta. Aí eu vou fazer uma sopa, porque eu tô com muita vontade de comer sopa de charque. Eu não sei se isso aqui na sua cidade se chama charque, ó. Mas aqui, pelo menos lá em Alagoas era charque, né? Aqui em Minas eu não sei não, como é que chama. Mas o nome é charque mesmo. Ela tá aqui. É carne bovina salgada curada dessecada. Um negócio aqui, ó. Tá escrito assim. Aqui embaixo. Mas enfim, eu vou fazer sopa disso aqui com legumes. Porque sopa pra mim, sem legumes, não é sopa. Enfim, vamos lá. Vou mostrar pra vocês fazendo a sopa. Tem que arrumar essa casa. Dar banho no Arthur. Primeiro eu vou dar banho no Arthur, pra depois arrumar essa casa. E depois eu vou tomar um banho. Meu cabelo tá limpo, não tá muito sujo hoje. Mas enfim, vamos lá. Gente, eu vou fazer sopa de legumes. Eu vou usar batatinha. Eu gosto de colocar muita batatinha, sabe? Eu peguei duas. Porém, ela está um pouco estragada, sabe? Mas ainda dá pra aproveitar. Aí não vai ser duas totalmente. Cenoura, que não tem nenhuma cenoura inteira. Cebola, que não vai usar tudo. E que é chuchu. É chuchu que fala? É chuchu. Eu confundo chuchu e pepino. E aqui tem a charque. Agora eu tô catando minha cenoura. E eu vou pegar o alho. E o macarrão também. E aí Tchau. Gente, ó, aqui tá a cebola. E ali tá o charque escaldando. Aí eu vou refogar aqui a cebola e o ar. Tchau. 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 Gente, eu coloquei aqui os legumes tudo, né? Coloquei os temperos, sal, tempero, açafrão e o charque eu já tirei o sal dele, né? Daquelas caldadas eu lavei bem e agora eu vou colocar aqui e vou esperar os legumes cozinhar um pouco pra adicionar o macarrão, porque senão o macarrão cozinha primeiro do que os legumes. Gente, eu já coloquei o macarrão aqui e coloquei um pouquinho mais de água. Olha só como tal. Ó, 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 tá muito lindo. Agora eu vou acrescentar só mais um pouquinho de água, porque eu vou dar banho no Arthur e eu não gosto que a sopa fique muito seca, sabe? Gosto de sopa com bastante caldo. Aí eu vou dar banho no Arthur enquanto a sopa vai ficar aqui no fogo, em fogo baixo, vou até baixar aqui no fogo. Vou tampar assim metade da panela e vou dar banho no Arthur. Já separei aqui a roupa do Arthur, que é a toalha dele. Aí a fralda dele, que ele usa essa aqui pra dormir. De manhã, na parte do dia, ele usa, na parte do dia inteiro, sabe? Ele usa da personal. E aqui é a roupa pra ele dormir, porque, gente, tá muito calor. Muito calor, não sei nem se o Arthur vai conseguir dormir de roupa. Ultimamente ele tá molhando a roupa tudo de suor. Aqui escova de cabelo, pentear o cabelo, o creme de pentear o cabelo dele e o perfume. Ai, ele tá aqui no meu corpo. Perfume, creme de pentear o cabelo, que vocês já viram direto nesse creme aqui. E agora eu vou dar banho e ele já volto. Gente, já ficou pronto, ó. Ó, o Arthur já tá aqui, já tomou banho. Fala, oi, Arthur. Fala aqui, ó. Ele tá indo pro prato e quer comer tadinho. Fala, oi. Aparece aqui. Vem cá aparecer, vem cá. Aqui. Oi. Aqui, olha aqui em cima. Oi. Senta aqui pra não comer. Aí, gente, eu vou dar janto ao Arthur e já voltamos. Gente, já dei janto ao Arthur e ele dormiu, ó. Ela dormindo e eu tô aqui, tava fazendo algumas coisas e amanhã eu tenho que ir lá no dentista. E minha mãe vai ir no centro, aí ela é foca dela amanhã. Ela vai ficar com o Arthur pra poder eu ir no dentista. Tem que fazer manutenção, eles vão colocar um ferrinho. E, gente, eu falei pra vocês, eu tava na casa da minha mãe, né? Peraí, eu tenho que segurar essa câmera direito. Porque outro dia eu tapei o volume dela e não tava saindo era nada, falando. E eu tava lá na casa da minha mãe, né? Eu tava comendo, não sei como foi que aconteceu aqui. Saiu o negocinho aqui do aparelho. Eu vou aproximar aqui vocês. Vê se dá pra vocês aí. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Igual a esse. Pera, não tá focando. Aí. Aqui, ó. Tinha um aqui. Igual a esse. Aqui. E caiu, ó. Aqui no final tem, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O daqui tá faltando. Aí... O homem vai consertar. O dentista vai colocar o outro. E ele falou que vai colocar um ferrinho aqui. Agora eu vou deitar com o Arthur. O Arthur já tá dormindo, né, gente? O Arthur é só com mel e dormiu. Ele tá muito cansado, tadinho. Porque ele tava lá na minha mãe. Quando ele vai lá pra minha mãe, ele brinca. Brinca. Brinca demais. E cheguei aqui cansado, né? Porque é um pouquinho longe. Ele cheguei aqui cansado. E a gente brincou muito tarde. E aí ele ficou cansado. Mas, enfim. Amanhã eu gravo mais pra vocês lá no dentista. E é isso. Até amanhã. Já é outro dia, gente. Já tô pronto aqui. Eu vou lá. Peraí. Tá muito escuro. Muito claro. Enfim. Eu vou lá no dentista. Já tô pronto. Já o meu Arthur. Vou pegar só minha máscara. Eu vou de ônibus. Porque o senhor que dirige pra mim não vai poder me levar. Aí eu vou de ônibus. Então o tempo chovou no centro. Vou mostrar pra vocês. Dois tempos. Isso vai dar pra vocês verem. Mas ele tá caindo uns pinguinhos de chuva. Mas tá tudo trancado. Tem todo trancado. E você, Arthur? Tu? Tu? Vai aqui, menino. Ele não morre. Gente, aí já tem tempo que eu cheguei do centro. Tô aqui com o Arthur. Agora eu vou levar ele pra dar uma volta aqui na quadra aqui do quarteirão. Pra ele jogar uma bola no passeinho. Que ficou com a minha mãe pra me coisar o ovo dente. Aí, ó. Coloquei vermelha. E ele colocou essa pecinha aqui, ó. Que eu falei pra vocês ontem à noite. E ele comprou 10 reais a mais. Do valor da manutenção pra poder colocar. Aí agora eu vou levar o Arthur ali na quadra. Que tem aquele quarteirão. Pra brincar com ele. Todo mundo já tomou banho. No caso, todo mundo tem eu e Arthur. Tomou banho, Arthur? Levanta aqui. Tomou banho? Eita, quem pegou a câmera. Manda um beijo. Manda um oi. Oi. Aqui, Arthur. Oi. Ele quer ele mesmo se pegar. Ó, ó, ó. Ó lá você, ó lá você. Tá bom, chega. Vamos lá. Vamos lá? Vamos dar uma mamãe. Dá não. Tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. meu dia pra vocês, na verdade foi a noite, o dia não fiz tanta coisa lá no centro mas enfim, gravei pra vocês deixem sugestões de vídeos aqui embaixo pra mim tá trazendo pra vocês beijão, até o próximo vídeo e tchau